Afinal, quem somos nós? Os que não dobram os dois joelhos nem sequer um só diante de Baal. Os que temos a lei de Deus escrita no bronze de nossas almas. E não permitimos que as doutrinas deste século gravem seus erros sobre este bronze que sagrado a redenção tornou. Os que amamos como o mais precioso dos tesouros a pureza imaculada da ortodoxia. E que recusamos qualquer parto com a heresia, suas obras e infiltrações.